Música Obrigado por tudo para a escola de São Paulo Muito obrigado Obrigado seu carinho Tamo junto Música Meu nome é Igor Tenho 20 anos Sou da cidade de Escaio da Pernambuco Vim realizar esse sonho com meu amigo Renato De conhecer o estádio de Morumbi Conhecer Rogério Senne Que é o meu maior ídolo No esporte e na vida E estou muito ansioso para esse jogo Meu nome é Renato Eu tenho 25 anos Sou amigo de Igor E é um momento muito importante Não só para mim que estou aqui com ele Mas também para todo mundo que cerca Igor E que o ama Música Música Nervoso, ansioso Realizando sonhos Me motivando cada vez mais a lutar pela vida Em março de 2020 Eu fui diagnosticado Postal sartum Na tíbia esquerda E fiz a cirurgia em outubro de 2020 E acabou que em abril eu terminei o tratamento O primeiro Dessa fase E em 2021 Voltou tudo de novo Só que espalhado pelo corpo Mais ou menos 18 tumores Espalhados pelo corpo E Recomecei o tratamento Desde 2020 Começo de 2020 Eu estou nessa luta Contra essa doença E aí mano E aí mano E aí você É de boa? Chora ou não Se você chorar Vou chorar também Tá bem? E aí mano Vem mano Vem tranquilo Boa Dá uma vida hoje em campo hoje Vamos pra cima Vem O que foi? Tá merda Tá bem? Bora agora Não foi Dá uma vida hoje Beleza Vamos deixar tá? E aí Rafa? Tudo bem? Vamos juntos Chora ou não Nós estamos juntos Vamos dar uma placa aí Galera Uta que empurradinho Vem 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 Jogar com o pé Um pouco de coragem Pra jogar com o pé E ele me inspirava muito Pela liderança dentro E fora de campo As vontades de vencer Que ele tinha Isso eu trouxe pra A minha vida Pessoal O que é que você tá, cara? Eu vi que você tava escondido aí no painel, cara Tudo bem com você? Obrigado Tudo bem com o São Paulo Aí Obrigado a você Uma inspiração Essa é a minha inspiração Você é goleiro? Eu era goleiro Essa é a minha inspiração na vida Obrigado por tudo Foi a espécie de São Paulo Obrigado Obrigado a você Trouxe um presente Obrigado a você Bem bonita pra você Valeu, cara Valeu, cara É um grande público É uma inspiração pra viver Não brincar Ah, mas é Obrigado Traz-se muito hoje, hein? Hoje é difícil É Tá bom? A gente vai conseguir na raça Obrigado com tudo Imagina O que você fez ano passado Ficou aquele título lá De atando São Paulo Isso aí Continuando essa pegada Vamos tá juntos, tá bom? Juntos pelo São Paulo Juntos pelo São Paulo Isso aí Obrigado Não tá acreditando ainda não Tô muito Nervoso Tô acreditando Roger Senna e Calheira e Luciano Vai ficar marcado na minha memória Pra sempre É uma coisa que Inspira você Continuar lutando pela vida E não desistir nunca As pessoas que estão do meu lado hoje É as pessoas que Não que eu escolhi Mas as pessoas que Veio até mim Na minha vida Saiu muita gente de perto de mim Enquanto eu tava nessa Nessa luta Mas As pessoas que continuaram comigo São os verdadeiros amigos Que eu quero levar Pra o resto da vida Toda essa luta que Igor trava Mexeu muito com todo mundo É algo que Contagia Embora de forma negativa Mas envolve Todas as pessoas Que amam Que convivem Que vivem ali Dia a dia com ele Não acreditar Só acostumado a ver pela TV Quando chega aqui Não dá pra acreditar A partir do momento Quando eu desci do carro Na verdade no caminho Eu já tava já Ninguém viu Eu já tava no carro Segura nas lágrimas Já há dias Já Em casa pensando Se isso é verdade Eu vou Eu vou pra Morumbi Conhecer O São Paulo jogar Era o sonho que eu tinha Eu não acreditei Até chegar Na frente do Morumbi Quando eu desci do carro Eu já comecei a chorar Já E quando eu fui pra torcida Já comecei a Ficar arrepiado Dizendo a Renato Grava tudo Grava tudo Que esse dia tem que ficar Marcado na minha vida Ele vai ser tocado Sobrou com o Luciano Que tocou e fez Lindo passe do Luciano Pra Thales Costa Tá na grande área Thales dominou Tentou cruzar Pra Patrick O pessoal do Luciano O pessoal do Luciano O pessoal do Luciano Você é muito viciado Você não para de falar Você vai ter algum problema futuro Você fica muito nervoso Assistindo o jogo É... A minha família mesmo Às vezes já queria me proibir Porque eu ficava muito nervoso Isso é verdade E os médicos ficavam preocupados Com meu coração Certa época Eu fiz uma quimioterapia Que eu fui parar na UTI E eu fiquei com Certo problema no coração E as pessoas ficaram assim Tem calma Assiste o jogo na calma E aí eu não conseguia É algo que Eu extravaso É algo que eu tenho que colocar Pra fora Eu não consigo ficar calma Assistindo o jogo É algo de mim mesmo Posso gravar um vídeo? Claro que pode Tô aqui com o ídolo São Paulino Marco Ibonequini Obrigado, Domingo Prazer você ter vindo aqui Uma honra pra gente Ter você aqui No Camarote dos Ídolos E os ídolos estão aí Pra te dar um abraço Obrigado Valeu Obrigado, Domingo Tamo junto Sabia nem como ficar Do lado dele aqui Porque todo mundo Levou Sensação única Obrigado Obrigado E aí 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 Falou comigo no Instagram, só que eu não segui a ele né, aí não dava pra ouvir a mensagem, eu não olho muito, aí eu conheci a amiga dele, aí eu segui a ela, aí ela falou comigo, aí eu fui ver lá o direct lá, eu falei, aí respondi ele, aí não combinou, eu falei com você, aí deu tudo certo, ele aí. Através dele, assim, ele comunicando a uma a outra, a gente conseguiu realizar esse sonho meu, que era de me conhecer aqui, o Morumbi, primeira vez que eu vim pra São Paulo, primeira vez que eu vim pra Morumbi, foi a realização de um sonho meu. Nada, 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 vamos juntos. Aqui eu espero que você, espero pra lá. Eu não esperava nem que ele fosse, assim, parar o treino, assim, pra me receber, pra vir falar comigo, e o Menta, o Alex, o Negruti, o Leo, o João Adriano, todo mundo parando, o Everton, o pessoal ali, me dando força, me motivando, contando as histórias dele, pra me dar força, e parece que não, mas isso é um motivo a mais pra pessoa continuar remando, e foi muito bom pra mim. É como a própria música diz, é, o São Paulo é sentimento, que jamais se acabará. Amém. 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 Amém.